Flamengo dando chapéu no Vasco da Gama, boa notícia no Mengão, Flamengo contrata jogador paraguaio e jogadores do Flamengo no radar da seleção brasileira. Fala galera, Fábio Rangel aqui do seu canal BTB Esporte, chegamos nessa manhã de sábado com muitas informações do nosso futebol pra você. E eu já vou começar esse vídeo pedindo pra você o seguinte, por favor, coloque aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários o seu time de coração. Qual é o seu time de coração e que lugar do Brasil ou de fora do Brasil você está nos assistindo nesse momento. Ah, e peço pra você também, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais aqui, o nosso trabalho ajuda demais aqui no nosso crescimento. Deixou o seu like? Escreveu o nome do seu time de coração? De que lugar do Brasil você está nos acompanhando agora? Então vambora sem nenhuma enrolação. Olha só, contratado, o Flamengo acertou a contratação do meia Jorge Mora junto ao Sol de América. A promessa paraguaia de 18 anos assinará contrato em definitivo com o Flamengo válido por 5 anos. O jogador chega para o sub-20, mas a diretoria pensa no elenco profissional como planejamento futuro. Informação extra do nosso amigo Vene Casagrande. Olha só, esse negócio de vídeo, vídeo. Eu assisti agora há pouco um vídeo aqui desse jogador Jorge Mora, assim, e pô, top demais. Um jogador que joga ali pelo meio, né? Jogador canhoto, muito habilidoso, rápido, que vai pra dentro. Fabinho, eu não vou pegar nomes aqui, né? Mas eu já peguei aí vídeos do fulano na internet, que olha, pelo amor de Deus. Eu já peguei vídeos aí do fulano no YouTube, que poxa, esse negócio de vídeo, realmente, tem casos assim. Então, eu não sei. Reconheço que eu não... Confesso pra você que eu não conheço, assim, exatamente, o jogador. Mas, olha, pelo vídeo que eu assisti, sério, gostei muito do jogador. Um meia, habilidoso, canhoto, muito rápido. E essa questão, assim, aí ele vem para o sub-20, né? Mas a diretoria tem um planejamento aí de subir o jogador ali para o profissional, né? A informação que nós temos aqui do Vene Casagrande. Aí, não comparando, pelo amor de Deus. Mas a gente vê aí o Yamal, o Hendrik, aqui no futebol brasileiro, agora tá no Real Madrid. A gente vê o menino do Palmeiras, muito bom, o Estevão também. Então, pelo que eu vi aqui, preparando, sim, o jogador direitinho, ele tem totais condições de jogar no profissional e ajudar demais aí o Flamengo. Olha só. Fabrício Bruno, Gerson e Pedro estão no radar da seleção brasileira para a próxima convocação, né, na disputa das eliminatórias da Copa do Mundo. A data FIFA acontece entre os dias 2 e 10 de setembro e não há jogos do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores no período. Fabrício Bruno, ele vem sendo aí muito regular no Flamengo, já tem um tempo. Pedro, eu não vou nem falar, não vou nem falar do Pedro. Agora, o Gerson não estava bem há um tempo atrás, só que agora o Gerson está bem demais e, sinceramente, os três, para mim, merecem sim uma vaga na seleção brasileira. Uma convocação, claro, chegando lá, tem que mostrar o potencial. Tem jogador que é um no clube, quando chega na seleção é outro e o próprio Vinícius Júnior. O próprio Vinícius Júnior, que é considerado por muitos hoje, tem chance, sim, de ganhar aí o título de melhor jogador do mundo. No Real Madrid é um, a gente tem que reconhecer que na seleção o Vinícius Júnior ainda não consegue ser aquele Vinícius Júnior. Então, três jogadores que estão aí no radar da seleção brasileira e, assim, merecem demais pelo que tem feito aí no Flamengo. E o bom, que não vai prejudicar o Flamengo. No Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores. Boa notícia no Mengão. O Flamengo prepara aí o retorno de Everton Cebolinha e Dela Cruz ao time titular nesse jogaço que vai acontecer amanhã no Maracanã diante do Palmeiras. E o nosso canal, BTB Esportes, vai estar no Maracanã fazendo essa cobertura. É um jogo que o Flamengo precisa ganhar. Se eu só falar aqui pra vocês aqui, só o G4. Botafogo, 43 pontos. Flamengo, 40. Fortaleza, olha, Fortaleza em 39. É o terceiro colocado. Passou o Palmeiras. Fortaleza chegou ali quietinho. E só pra você ter uma noção, Fortaleza hoje enfrenta o Criciúma. E se ganhar, dorme na segunda colocação com um ponto do Botafogo líder. E lembrando, Fortaleza também, igual o Flamengo, tem um jogo a menos. Olho nesse Fortaleza. Olho nesse Fortaleza. Então é um jogo que o Flamengo amanhã precisa vencer. Precisa vencer. Tô curioso aí com a postura do Palmeiras. O Flamengo não vai fazer aquele jogo horrível que fez lá em São Paulo. Maracanã lotado. Aquela coisa toda. Torcida empurrando. É um outro Flamengo. A gente lembra do primeiro jogo na Copa do Brasil. Eu tô curioso com a postura do Palmeiras. Será que vai jogar tão recuado como no primeiro jogo? A torcida do Palmeiras ficou indignada com aquele jogo. Não pela derrota. Pela maneira que o Palmeiras se comportou. Igual a torcida do Flamengo. Não foi só pela derrota de 1x0. Bom que o Flamengo se classificou. Foi a maneira que o Flamengo jogou. E o Palmeiras viu ali um ponto fraco ali no Flamengo. Que é essa bola aérea. Então será que ele vai vir aqui no Rio e vai apostar nessa bola aérea também no Maracanã? Eu tô muito curioso pra ver a postura do Palmeiras. A postura do Flamengo com certeza vai ser o ataque. O Flamengo vai com força máxima. Olha, eu tenho a provável escalação. Provável. Alguma coisa pode mudar. Mas a provável escalação do Flamengo é essa daqui. Rossi, né? Goleiro titular. Lateral direito, Wesley. Pra você, quem seria hoje o titular? Wesley ou Varela? Assim, eu vejo o seguinte. Flamengo vai jogar no ataque? Wesley. Vai jogar de uma maneira mais defensiva? Varela. Eu sei que o Flamengo precisa reforçar a lateral direito. Um jogador que venha pra vestir ali a camisa 2 e ser o titular. Porque são dois jogadores ali que oscilam bastante. Eu trouxe até uma informação ontem aqui. Que parece que o Internacional tá se movimentando pra trazer o lateral direito Rodinei de volta. E o Flamengo tem que ficar de olho. Porque a realidade é essa. Depois que o Rodinei saiu, a lateral do Flamengo nunca mais foi a mesma. E muitos torcedores que na época reclamavam do Rodinei, hoje sentem falta. É aquele ditado velho, né? Que a gente às vezes só dá valor depois que perde. Então, lateral direito Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Que também levanta ali também uma discussão. Muitos torcedores pedem o Matias Vinha como titular no lugar do Ayrton Lucas. Mas a provável escalação está o Ayrton Lucas. Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Essa frente do Flamengo é top demais. Dela Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Um dos cinco tem que fazer gol. Não é possível. É um time muito forte do meio pra frente. O Flamengo só tem que organizar essa parte defensiva. Essa jogada aérea. Flamengo dando chapéu no Vasco da Gama. Fabinho, que história é essa daí? Olha só. O jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Rio, trouxe a informação de que o dirigente do Flamengo atravessaram o rival, o Vasco da Gama, e avançou para anunciar o atacante da seleção que disputou a última Copa do Mundo. Trata-se do equatoriano Gonzalo Plata, do Alçade do Catar. O ponta de 23 anos disputou a última Copa do Mundo em 2022 e participou de três partidas do país na fase de grupo. Segundo o Pedrosa, o presidente Pedrinho havia aberto conversas com o atacante equatoriano pelo Vasco, mas viu que Corinthians e Flamengo estariam avançados em tratativas ali com o atacante. Olha só. Bons números, hein? Bons números. Na última temporada, Plata, titular absoluto da equipe Catar, somou, olha só, 12 gols e oito assistências em 33 jogos pelo Alçade. Seu contrato com o clube árabe expira somente em junho de 2028. Então, foram bons números desse jogador. Confesso para você que é um jogador assim que eu não conheço. Eu não conheço, assim, esse jogador, mas gostei dos números, né? Vou repetir aqui, ó. Doze gols, oito assistências em 33 jogos. Então, eu vejo também o seguinte, se o Vasco tem interesse, o Corinthians também tem interesse no jogador. E o Flamengo, três times, né? Gigantes aí do nosso futebol. Flamengo, Corinthians e Vasco. Então, acredito que deve ser, sim, um bom jogador. Há três semanas, o Plata havia sido oferecido ao Mengão, né? Informou o Vene, que o caso é grande, setorista do SBT. E o Flamengo não descartava uma possível abertura de negociação. E agora, Braz e Spindle avançam. Então, como eu falei, vou ser sincero para você, é um jogador que, assim, eu não conheço. Mas, se o Vasco, Corinthians e Flamengo estão de olho no jogador, a gente entende que seja, sim, um excelente reforço para qualquer um dos três. Galera, essas foram as nossas notícias, né? Essa manhã de sábado e amanhã de manhã, domingo, nós vamos estar aqui de volta com muitas informações do nosso futebol. E amanhã, vamos estar no Maracanã fazendo a cobertura desse jogaço Flamengo e Palmeiras. Vai ser um jogaço. Palmeiras não vai querer perder. Muito menos o Flamengo no Maracanã, gente, da sua torcida. E tudo que acontecer no domingo, você vai acompanhar aqui pela manhã da segunda-feira. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares, BTB Esportes, o seu canal de notícias. Valeu, galera!